Oi, fozada! Tudo bom pra vocês? Gente, olha, se não tiver, ale ficar, minha querida, porque hoje... Hoje, meu amor... Eu vim aqui... Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Vim aqui pra poder estar experimentando calcinha. O quê? Calcinha, fubá do céu. E eu não tô falando de colocar no regra, eu tô falando de comer calcinha. Ah, bagasseira! Esses dias eu tava mexendo na internet, como tudo nós faz, né? Pra queimar um arroz, pra dar um pintáculo na vida dos outros. E toda hora aparecendo anúncio de calcinha comestível pra mim. Calcinha comestível, calcinha comestível. E eu fiquei pensando assim, mas por que as pessoas querem comer calcinha? Não sei. Cliquei lá, assim, como quem não quer nada, fubá. E foi, lá pro site das calcinhas. Mas tinha calcinha de tudo quanto é tipo. E eu me perguntei, não, mas pra quê, né? O que as pessoas querem saber de comer a tarde da calcinha? Eu acho que é daí que saiu aquele termo do fio dental, né, querida? Alguém que tava com um pedaço de carne no vão do dedo, não achou, não achava nada. De repente bateu o zóio em uma calcinha do elástico meio fino, passou com o elástico. A mulher falou, o que você tá fazendo? Falou assim, é fio dental. E daí, eu voltando, entrei no site das calcinhas. Gente, mas tinha calcinha de tudo quanto é gosto e sabor. Ó, e tinha calcinha de mel, que é pra dar uma adoçada na periquita. Tinha calcinha de menta, que é pra poder dar uma refrescada na periquita. Tinha calcinha de maracujá, que era pra você tá acalmando a periquita. Tinha a de café, que é pra você dar uma acordada na periquita. Tinha a de laranja, que é pra, assim, essa periquita já tiver um bagaço. Tinha a de pimenta, que era, assim, pra você tá tocando o fogo na periquita. Agora, imagina você usando essa calcinha o dia inteiro. Aquele fio apimentado roçando no rego. Fica em carne viva. Fica que nem aquelas budas daqueles macacos babuíno. Meu Deus do céu. Mas calma que tem mais sabor ainda. Tinha a de tudifruti, né? Que era pra, como quem quer dizer assim, grudar um chicrete na minha periquita. Tinha a de chocolate, que é se você for presentear a periquita, assim, pra uma época de Páscoa, que passou agora. Tinha a de tangerina. Eu fiquei pensando assim, nossa, mas tangerina é mexerica, né, aqui na minha cidade. Se mexerica, você come na sua casa, a mulher da rua de trás tá sentindo cheiro. Imagina o seu usando uma calcinha de mexerica. É você chegar em qualquer lugar, querido. Você chega numa festa com a calcinha de mexerica, tudo dói por ser assim, ó. E tinha a calcinha de bacalhau. Daí eu pensei, não, essa deve tá usada, né, gente? Não, mentira. Bacalhau não tinha, mas imagina, gente, era só que fartava, né? Uma calcinha sabor de peixe. Crandous pie. Daí, fubá, a que eu comprei hoje aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, vocês sabem que isso aqui vai ficar pro final, né? Depois eu falo pra vocês o sabor da calcinha que eu comprei. Mas antes de começar a experimentar aqui, que não é só calcinha, fubá. Tem mais coisa pra experimentar aqui. A calcinha é a cereja do bolo. Se inscreva no canal, fubá. Tô aqui pedindo encarecidamente, não custa pra vocês, de verdade. É só se inscrever aí, apertou o botãozinho, não vai cobrar, não vai pagar. Pagar, vocês não pagam mesmo, que andam devendo pra Deus e o mundo, né? Faça mais uma dívida aqui. Se inscreva, fubá, não seja coração peludo. Não é todo mundo que vem comer calcinha na internet pra vocês, não? Aperta o joinha também, fubá. Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de coisa, ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos experimentar as coisas. Deixa eu beber um golo d'água aqui. Não sei se vocês é assim. Acabei de beber café, dá uma vontade de beber um golo d'água. Vamos lá, primeiro de tudo, fubá, eu vou experimentar essa aqui que vocês mandaram pra mim, que é um ovo de Páscoa sabor ferreiro roxê. Eu tenho que experimentar essa aqui, já que vai Natal, querida. O ovo já tá juntando uma pelúcia em volta, né, que tá velho já. Deixa eu abrir aqui. Faz hora que eu tava pra experimentar, mas não chegava o dia logo do ovo. Tinha que ser uma data muito especial. E hoje eu dei na calcinha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem como que ele é a caixa. Olha lá que bonitona, ó. Ai, meu Deus, o ovo caiu aqui. Ai, senhor. Deu até tosse. A sorte que não quebrou. O ovo é pelado por debaixo, quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês por que que caiu. Ele veio assim, ó. Só que por debaixo tem o ovo e sai aqui. Ai, que desaforo, não. E daí os bombons, tá aqui embaixo da caixinha também, ó. Só puxar pelo buraco aqui, eu acho. Olha lá. Se for na loja das americanas e você vê que tem uma caixa dessa, é só belisca aqui. Puxa que já sai o bombom. Ou você sai fazendo a louca, doida, lucicrês, que não foi você. Deixa lá o ovo sem bombom. Mentira. Verdade. Tá aí, fubá. Olha, a caixa é bonita mesmo, ó. Mas o que interessa é o ovo. Vamos ver aqui. Será que tem bombom dentro? Parece que não tem. Acho que é isso que eu já vejo separado, né? Peraí, vamos abrir aqui. Ai, que cheiro delicioso. Deixa eu abrir. Ai, não abre. Nunca mais abriu. Tá bem? O ovo tá tão tempo aqui que se abusar, chocou. A hora que eu conseguir abrir aqui, vai ter uma coelhona de perna cruzada aqui dentro. Falou, nossa, que demora. Deixa eu passar o estilete. Ah, agora abriu. Ai, fubá, nem vou abrir, por quê? Por um buraco, que eu vi que ele é oco, não tem bombom lá dentro. O bombom vem separado. Mas eu vou experimentar, né? Deve ser uma maravilha. Hum! É louco de gostoso, fubá. Não é enjoativo. É um chocolate com amendoim, eu acho. O bombom eu vou experimentar, fubá, porque nós já sabemos o sabor que tem, né? Mas o ovo é uma maravilha. Nossa! Olha! Louco de gostoso mesmo. Aproveitar que nós estamos mexendo com as coisas doces aqui, fubá. Eu vou experimentar esse que vocês mandaram pra mim, que é o Mirabel. Calma, que eu já vou experimentar a calcinha. Não vá pular o vídeo, não vá correr. Espera! Vou experimentar aqui. É um... Como que fala? É o Mirabel que vocês mandaram pra mim. Tá falando que é o Mirabel da Itália. Que finíssimo, ó. Com cheiro de pizza, não é mentira. É Mirabel de cacau, fubá. Olha lá que bonito. Se você também fala Mirabel, um beijo fazinho que vocês vivem. Ó, é bem pequenininho, ó. Vou experimentar aqui, vai ver. Hummm... Que delícia! Gente, é um sabor de chocolate. Não é sabor de chocolate de Todd, não. É chocolate mesmo, daquele amargo. Ai, que gostoso! Uma delícia deliciosa, fubá. Olha que Mirabel delicioso. Eu adoro Mirabel, mas esse daqui... Tá de pular pra cima de gostoso. Ai, adorei esse Mirabel. A gente chega à visita aqui. Entra, dona, visita. Aceita o Mirabés da Itália. Ai, que gostoso! Vocês mandaram esse aqui também pra mim, fubá. Um doce de mocotó. Faz tanto tempo que eu não experimento tarde o doce de mocotó que eu fiquei pensando. Que sabor será que tem, né? Já sumiu da minha mente. Eu vou experimentar. Eu adorava esse doce aqui quando eu comprava no mercado. Diz que é feio de joelho de porco, essas coisas, né? Não tem verdade, não. Olha lá, ó. Parece um xicaretão. Ai, cheiro gostoso. Um cheiro de... Aquela sapatilha melissinha que vendia antigamente, lembra? Só menina rica tinha. A melissinha de pobre era a conga. Que chute, bamba. Essas coisas. Deixa eu experimentar aqui. Hum. Realmente eu tenho esquecido o sabor, fubá. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, tocando o alarme. É a hora do meu remédio. Tô falando de cheiro noidado. Que é só a ladeira baixa. Jovem, eu não paguei o despertador. Quando você chega numa idade que o seu café da manhã é um golo de café, um pedaço de pão e dois, três comprimidos. Você toma cuidado, querida. Se levantar a mão, Jesus puxa. Pronto. Já tomei o meu calcitrã. Vamos continuar. Ai, senhor. O que eu tava comendo aqui mesmo? Ai, o mocotózinho, né? Eu comi o restinho. Que tá gostoso. Agora, fubá, eu quero experimentar um negócio aqui que vocês mandaram pra mim. Que, ó, e eu fiquei indescritível. Manteiga de verdade, Brasil. Manteiga, fubá. Como estamos? E é na... Na latinha de lata. Quer dizer, já vira um pote de as coisas depois, né? Deixa eu coisar aqui. Tem que abrir igual a lata de atum. Olha lá, fubá, manteigona. Deixa eu ver o cheiro. Não tem cheiro. Olha lá. Aqui é uma manteiga feita de leite de vacas raríssimas, querida. Vacas que andam rebolando nas ruas de Mumbai, na Índia. São vacas que ninguém pode relar, que elas são sagradas. Se alguém olhar torto pra ela, mete o coice no peito. Ainda ela joga a crina e fala assim, mexa comigo pra você ver. São vacas que é olho por olho e dente por dente. Pra celebrar esse momento, eu fui lá na padaria, comprei um pão. Vou comer manteiga com o quê? Olha que pão bonito, fubá. Custou 50 centavos aqui na minha cidade esse pão. Ó, cortei um pedacinho aqui. Ah, eu vou arrastar a tampa aqui no pão. Que é pra aproveitar já da tampa, né? Passar essas coisas pra pobre. Pobre tem mandido L&B pote de Danone. Aproveitar o produto da tampa. Lember os dedos depois que come salgadinho. E assim a gente vai levando a nossa vida, né? Vou passar um pouco aqui. Vamos experimentar que sabor que tem a tarde de manteiga de verdade. Vamos ver. Uma pessoa que foi nascida e se criada na margarina. Vamos ver esse sabor que tem. Não é? Parece que é igual a margarina. Pera aí. Hum, gostoso é, fubá. Mas é gostoso que nem margarina. Sabe o que o paladar não consegue sentir? Eu gostei. Mas eu não senti diferença de margarina, não. Ai, que delícia. Até o cheiro mesmo. Eu acho que a minha lombriga tá olhando pra cima e falando assim. Nossa, mas o que será isso? Parece margarina, mas não é. Gente, eu como margarina desde a época que a menininha da Cleibão tava estreando na TV Tupi. Mas eu gostei, fubá. Eu gostei. Só que eu achei a mesma coisa de margarina. Tu marca, faça bem pelo menos pro organismo, né? Desce escorregando melhor na tripa. E agora, fubá. Vou experimentar a tarde da calcinha, então. Ai, meu Deus. Deixa eu abrir aqui junto com vocês pra saber que sabor que é. Eu comprei essa calcinha na Shopee. Quanto isso aqui custou? Deixa eu ver aqui. Quanto custou a calcinha? Custou R$22 a calcinha e mais R$8 de frete. É caro, né? R$30 a calcinha pra você comer, pra depois ir no banheiro e sortar tudo? Só que eu achei que demorou, fubá. Demorou quase três semanas pra chegar. Quer dizer, essa mulher quer pôr uma calcinha dessa pra aproveitar o fogo do marido? Até a calcinha chegar, o fogo já apagou? Não é sempre que acontece, mas quando acontece tem que aproveitar. Dona Shopee, a senhora que vence as coisas, isso aqui é pra já. Tem que aproveitar o ânimo do marido, que não é direto. Bom, vou abrir aqui, ó. Ah, que eu comprei. Meu Deus. Eu comprei sabor de mexerica. Será que eu gostou? Tem que ver se vai ser mexerica apocando aquelas fedidinhas pequenininhas, né? Daqui a pouco o meu vizinho tá sabendo que eu tô comendo calcinha mexerica aqui. Mas olha que bonitinho, fubá. Ô, a embalagem. Ai, meu Deus. Não imaginei na minha vida, eu experimentando calcinha. Quer dizer, já experimentei, mas não na boca. Não vou falar o lugar que eu experimentei, querida, porque isso aqui é um canal de família. É sim. É um canal longo de família. Ai, meu Deus. Olha lá. Aí caiu aqui, tem gente querendo comer. Ela vem com gel. O que que você faz com esse gel? Ah! Não é o que vocês tão pensando, não. É uma cola corporal beijável, querida. Ó, a Daqui que tá falando, ó. Espalha o gel corporal pela calcinha. Eu acho que é pra calcinha grudar no corpo. Sei lá. Mas não tem marril isso? Não tem elástico? Você quer uma calcinha cansada? Uma briga. Eu sei que vocês querem ver a calcinha, né? Ah, não. Nossa, é que é assim. Veio a calcinha e vem dois negócios pra tampar o bico do peito. Deixa eu abrir aqui. Calma aí. Ah lá, ó. Como que ela é? Gente, eu não acredito. Peraí, deixa eu arrancar a calcinha aqui. Nossa, mas que calcinha pequenininha. Dependendo do tamanho. Eles têm que atender a necessidade da mulher brasileira. Que tem mulher que tem uma periquitinha, mas tem mulher que tem um sapo boi. Né? Se a calcinha for muito pequenininha, não tampa. Ah lá como que é a fubá do céu. É por isso que é de grudar, você passa o gel aqui, ó, e gruda. Gruda onde vocês acham que deve grudar. Mas só gruda na frente, atrás não tem, não tem um fio. Aí, é só a parte da frente da calcinha. Gente, daí vem, ó, com as duas florzinhas pra tampar o bico do peito. Que, na verdade, não tampa o bico do peito. Olha lá, ó. Tem buraco, vai ficar com os dois bicos pra fora. Vai tampar só a rodela da mortadela. Os bicos, os bicos vão ficar pra fora. Deixa eu ver que cheiro que tem, ver se não tá usada, né? Bom cheiro, não tem. Vamos pegar o gel aqui pra ver primeiro. Ai, meu Deus, não acredito no negócio desse. Será que o gel tem sabor? Por um pouquinho no dedo. Ah, o gel é transparente. Não tem cheiro de nada. Deixa eu lembrar. Não tem gosto de nada também. A calcinha tem gosto mesmo. Deve ser. Agora, não sei por onde começa o começo. Começa pelo fundil. Ai, não, imagina. Começa pela beirinha aqui, ó. Ai, não vou comer essa calcinha inteira. É muito desafor demais. Você que é marido, que tá se seguindo, a hora que você for mastigar. Veja bem se você tá mastigando só a calcinha, viu, querido? Senão, você pode tá mastigando outra coisa. Se a mulher falar, ai, ai. Vamos mastigar o sabor que tem. Ai, cheiro do céu, eu tô com medo. Eu vou morrer. Vamos comer. Ai, começar pelo fundil mesmo. Se tiver que tá podre, já comeria por aqui. Ai, senhor. Vamos ver. Ai, coisa ruim. Não tem sabor de mexerica. Ai, é sebento. Ai, é sebento, meu Deus. Tô com a língua engraxada. Credo. Gente, sabe por que parece que eu tô comendo? Sabe quando você faz gelatina, daí você come, mas você esquece um pouquinho no pote e deixa na geladeira umas duas semanas. Na hora que você vai ver, tá endurecida aquela gelatina e volta no pote. É a mesma coisa. Não que eu já tenha comido lá o do pote. Ai, meu Deus. Que coisa ruim. Tudo sebento. Eu ia comer o do bico do peito, mas não vou comer, não. Comer mais um pedaço, vamos dizer, fubá. Comer aqui do elastiquinho, vamos ver. Ai, coisa ruim. Tem sabor de mexerica? Mas nunca nesse Brasil. Não passa nem perto, fubá. É estranho de mastigar e fica com a boca sebenta. Eu vou fazer o número dois sebento agora. Você come uma calcinha dessa com sabor de mexerica. Você vai no banheiro, na casa dos outros, né? A pessoa falou assim, nossa, mas alguém jogou uma mexerica podre ali no... Mentira. Ai, gente, eu não gostei, não. Olha, sinceramente, eu não sei da onde que alguém tira que isso aqui esquenta a relação. Porque, olha, será que é porque eu tenho sangue doce que eu não gostei do sabor disso? Às vezes um homem, né, mais assim, másculo, pode estar gostando. E eu não gostei, não. Ou, de repente, tem que misturar o sabor da periquita pra, né? Ai, queridos pais, vamos parar com esse assunto. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, né? Não recomendo vocês comerem calcinha, porque, olha, não é gostoso fubá. Isso aqui eu vou jogar pro gato agora. O gato vai mastigar, vai olhar pra mim, vai mostrar o dedo e vai sair correndo. Nenhum gato vai querer. Aqui embaixo tem playlist que tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada, fubá, como quem não quer nada? Ai, que gosto de calcinha na boca que eu tô. Traga a sua vizinha. Vai lá, fala assim, nossa, agora ele tá comendo calcinha no canal. Vai lá pra você ver. Aqui do lado tem dois vídeos assistindo, assista os dois. Muito obrigado por eu assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Tem valor das suas calcinhas na sua casa, nem que esteja tudo furado e freado. Tchau, até o próximo vídeo.